Agora no Metrópolis Ele é seu motorista? Ele é meu amado Mas ele tem uns 10 anos Ah, Vânia, querido, me exagere Ele tem 25 anos Eu só tenho 41 Opa, ele é menor, sei lá não Quando eu recebi a notícia de que eu tinha ganhado Foi muito engraçado Eu nunca tinha participado de nenhum concurso Sabe quando você olha e você fala Poxa, esse concurso eu preciso participar Porque tem alguma coisa aí Eles me desafiaram a pensar O que é o futuro da moda Olá, boa noite A gente começa o programa de hoje falando de um patrimônio histórico Precioso Que está desaparecendo Ataques do grupo Estado Islâmico estão destruindo Museus, ruínas milenares, sítios arqueológicos Nada escapa à limpeza cultural promovida pelos fanáticos Especialmente no Iraque A Unesco classifica a destruição como crime de guerra Bom, para dar uma dimensão do que já foi perdido A gente recebe aqui no estúdio O professor de História Antiga da USP Marcelo Rede Doutor pela Universidade de Sorbonne, na França E Mamed Jarouche Professor de Literatura Árabe da USP Boa noite a vocês Obrigada por terem vindo aqui no programa Bom, estamos todos indignados, muito chocados com tudo o que está acontecendo A gente pensou em vocês, trazer vocês aqui no programa A gente vai tentar entender um pouco o que está por trás Então, a minha primeira pergunta seria para você, Mamed Seria justamente isso Vamos tentar entender o que leva um grupo a cometer esses atos A destruir coisas, heranças que são patrimônio histórico da humanidade Isso, o que eles fizeram Lembra um pouco o que foi feito no começo do século Pelos talebãs Destruindo os Budas de Bamiã Não é isso, Marcelo? Enfim E com a alegação de que aquilo era idolatria Enfim E se sabe que não Na verdade, a região conviveu com o domínio muçulmano Há milhares de anos Ou pelo menos há centenas de anos Sem que ninguém, nenhum líder, nenhum líder político muçulmano Tivesse visto A gente está vendo até os Budas ali Tivesse visto necessidade de destruir aquilo Ou considerar aquilo um monumento à idolatria Que deveria ser destruído No caso desses criminosos do Estado Islâmico Eu acho que o objetivo é o mesmo do Talibã Você faz uma alegação de cunho genérico Dizendo que é idolatria Mas no fundo é provocação É o desejo de dizer Olha, nós estamos arrebentando mesmo E de aparecer De aparecer De alguma maneira Eles têm uma necessidade E uma obsessão De estar na mídia De ser vistos A gente lembra o que eles fizeram Com aquele piloto jordaniano Eles o queimaram vivo E fizeram questão de colocar isso na internet Divulgar Eles parecem que vivem Quer dizer, é importante para eles Essa divulgação Para a regimentação Porque eles têm arregimentado gente De maneira muito estranha Pessoas que De alguma maneira Se sentem deslocadas No mundo onde vivem Nessa sociedade maluca nossa de hoje E talvez Pensam que vão encontrar Alguma resposta lá E na verdade não Muita gente vai para lá Se desilude, é morta Mas em princípio A ideia de mostrar a malteridade É uma diferença Nós não temos nada que ver Com esse mundo Esse mundo é hipócrita E nós destruímos Nós arrebentamos Os valores dele não são os nossos Eu acho que é essa a ideia É bem, é difícil né Para a gente Porque é muito doloroso também Eu concordo com você Também eu não Eu procuro às vezes Não assistir Porque eu não quero participar De nenhuma forma dessa Mas é um pouco impossível Porque Parece que eles vivem dos cliques A impressão que dá é essa Que eles botam aquilo na internet E querem que as pessoas assistam Vejam Marcelo Dá para dar uma dimensão Do que já foi perdido Do que já foi destruído Do que conseguiu ser preservado também É muito difícil Porque são eventos recentes Que acontecem Numa região de guerra E o acesso dos jornalistas O acesso dos estrangeiros É muito limitado As missões arqueológicas Nessa região Já tem sido suspensas Consecutivamente De modo que O que nós temos Em grande parte É um pouco O próprio resultado Da utilização Dessa destruição Como propaganda Pelo próprio destruidor Pelo próprio Estado Islâmico Então nós De uma certa maneira Nós ficamos Reféns Daquilo que é propagado Como propaganda Na internet O próprio governo de Bagdá As próprias autoridades Do Museu de Bagdá Já que No Museu de Mussu Que foi o que foi atacado Sequer havia mais Funcionários A direção já tinha partido Etc, etc Essas autoridades Em Bagdá Elas estão um pouco no escuro De qualquer modo É bastante clara A intenção De um lado É uma destruição Que não é aleatória A história da humanidade Tem guerras E guerras Destrói Destrói vidas humanas Destrói projetos Sonhos Cidades Destrói artefatos Destrói Elementos arqueológicos Monumentos Isso é Digamos Da normalidade Da história É horrível É uma barbárie É alguma coisa A ser Não justificada Evidentemente Mas aí é um elemento Um pouco diferente Que é A intencionalidade O que significa Inclusive A escolha do alvo O fato de se ter escolhido Propagandeia Um museu De se ter escolhido Um sítio arqueológico Que congregavam Elementos De uma cultura Do passado É absolutamente Significativo Então Muito materialmente Respondendo a sua questão Que foi Atacado nesse momento Isso que apareceu Na imprensa Nessas últimas semanas Foi O museu de Mossul Que congrega Os artefatos Tirados De vários sítios Em torno E esses sítios Em torno Particularmente O chamado sítio De Nimrud Antiga capital Assiga De Kalru Ora O que acontece Essa região Dominada pelo Daesh Dominada pelo Estado Islâmico Corresponde Se você Sobrepuser Os mapas Exatamente As grandes capitais Do Império Assírio São os grandes palácios Da antiga Mesopotâmia Que nós não encontramos Inclusive Na grande Babilônia Porque a utilização Por exemplo De pedra na Babilônia Ela é muito pequena Enquanto que Nos palácios Assírios Você tem Os grandes Lamassu Esses gênios Alados Ou são Toulos Ou são leões Alados Com face humana Feitos com enormes Blocos de pedra Os relevos Que contam As batalhas As vitórias Dos reis Assírios Que cobriam Quilômetros e quilômetros Das paredes internas Dos palácios Os palácios Eram feitos Com tijolos Secos ao sol Cozidos E etc Mas eles eram Emplacados Com esses grandes relevos Então grande parte disso Já havia evidentemente Sido transferido Grande parte Já havia sido trazido Para Trazida para Museus ocidentais No momento Do começo Das escavações Arqueológicas Ainda em meados Do século XIX A partir de 1850 Grande parte Se você visitar O museu do Louvre O museu britânico O museu de Berlim Você vai encontrar Inclusive Os pares De alguns desses Que foram destruídos Aquele grande Lamassu Que foi destruído O par dele Está no museu britânico No entanto Esse que estava No museu Foi destruído E os pequenos Lamassus Que são Aqueles que ficavam No interior da Mugária Protegendo a grande Mugária Norte De Nínive Eles foram Destruídos No próprio sítio Arqueológico As imagens Mostram bastante bem Agora O que me chamou Também a atenção Foi o fato De que Parte Das relíquias Eles destruíram Parte Eles pegaram Para vender No mercado negro Quer dizer Então A lógica interna Ainda que nós Não a compartilhemos E não A gente não Compreende Também Mas a lógica interna Se seria De destruir Figuras Que seriam Adoradas E para eles Isso não é Aceitável Não Mas na hora De ganhar dinheiro Então tudo bem Marina São alegações São alegações Veja É absolutamente Lógico Eles são Bandidos São traficantes E o que puder vender Eles vendem O que não puder vender Eles vão destruir Para justamente Fazer propaganda Eles ganham também Dizendo Olha Nós destruímos Nós arrebentamos Nós não compartilhamos Dos valores Que vocês compartilham Basicamente A mensagem passada É essa É uma mensagem Total oposição Nós não partilhamos Seus valores Nós não aceitamos Eu repito Agora Dizer que Para evitar adoração Isso é desculpa estúpida Isso é O arabismo Mais baixo nível Repito A história muçulmana Ela começa Com Uma grande expansão Em direção A terras onde havia monumentos Há 1500 anos Esses monumentos Vivem em regiões Sobre domínio islâmico Sem que Se tenha visto A necessidade de destruir Foi só agora Porque É propaganda Isso me lembra um pouco As repúblicas piratas Que havia no norte da África No século XVII Que era isso Elas viviam dessa coisa De se opor As potências dominantes E com isso Atraiam muita gente Inclusive Cristãos da Europa Iam lá e viravam Corsários Piratas Agora Quem sofre É a sociedade muçulmana Quer dizer Que é confundida Sim A islamofobia É uma coisa Que cresce no mundo Na Europa Muito Mas assim No mundo Porque as pessoas Confundem muito Quer dizer Elas misturam Confundem Mas também Falta Falta Eu diria Uma voz Forte Digamos Da autoridade religiosa Muçulmana Ou das autoridades Que condene Alto e bom som E diga Isso é um crime Isso é inaceitável Você não tem Quer dizer Quando tem São reclamações São palpites Ditos quase em voz baixa Agora você não tem Uma manifestação Enfática Maciça Nós somos contra isso Não tem também Então nesse sentido Há uma espécie de silêncio Embora Quem convive com o mundo Árabe Muçulmano A gente sabe Que as pessoas De lá Se sentem Muita indignação Com o que o ISIS faz Mas Digamos que Essa indignação Não é institucionalizada Você não vê Por parte das autoridades Manifestações firmes Talvez falte Uma união Quer dizer Sim Porque as consequências Eu estava vendo agora Que o governo britânico Está fazendo Um pacote de leis Para dificultar Que companhias aéreas Transportem passageiros Suspeitos de viajar Para ingressar No Estado Islâmico Quer dizer Mas aí por exemplo Eu que tenho A ascendência libanesa A gente olha Aquele sobrenome Uma cara de árabe Agora eu fui parado Em Dubai No Cairo Quer dizer Por que estão me parando Ah porque seu nome é suspeito Suspeito de que? Suspeito Não dizem E assim Aquele vexame Você passa uma hora Esperando De que entrar no passaporte Perem desculpas Eu ouvi dizer uma história De que as pirâmides No Egito São um próximo alvo Vocês ouviram alguma coisa Sobre isso Que eles ameaçaram? Qualquer coisa Dessa dimensão Que tem essa importância Acaba potencialmente Se tornando um alvo Desde que o movimento Seja poderoso O suficiente Para atacá-lo O fato de se ter escolhido Essas ruínas É bastante significativo Porque as ruínas de Nínive São aquelas que De uma certa maneira Mais aparecem Por exemplo No texto bíblico E o que é interessante É isso É que Há de uma certa maneira Também Na escolha dos objetos Uma negação Da própria realidade Política E religiosa Que é Islâmica Atual No sentido de se fazer Uma tábua rasa De se arrasar E de se propor Um mundo novo Eu digo isso Pelo seguinte Quando você escolhe Alvos pré-islâmicos Digamos que está Dentro da lógica É o deus Nergal É o deus Marduk É a deusa Ishtar Etc, etc Mas nós vimos acontecer Durante Todas essas semanas Que precederam o ataque Ao museu de Mossul Ataques A monumentos islâmicos A tumbas De mártires De profetas Do islamismo Etc Sem dúvida Por causa Da mesma lógica Essa lógica Do ataque A imagem Que não é admitida Por aquela Vertente Por aquela facção Por aquela Interpretação Radical Fundamentalista Fanática Do islã Que eu propago Esse é um aspecto O segundo aspecto É o seguinte Esses estados Particularmente a síria E o iraq Eles tem uma relação Sobretudo positiva Com o passado Pré-islâmico Ao contrário Do que acontece Em outros estados Da região Na arábia Por exemplo Há uma contradição Há uma ambiguidade A arábia tem relação Com o próprio passado islâmico Pois é O iraq E a síria Desenvolveram Uma conservação Muito boa Arqueologia Etc Eles reivindicaram Esse passado Pré-islâmico Como parte Desses países Que são recentíssimos Não esqueçamos Que iraq E a síria São países Que tem 80 anos de idade Para construir A identidade nacional Eles a fizeram Recuperando Se apropriando Às vezes Muito positivamente Do passado Pré-islâmico Significa que Atingir isso É atingir Não só o pré-islâmico É atingir Esses projetos Mais modelados No mundo islâmico Que haviam Construído Uma identidade nacional Que aceitava isso O Daesh O Estado Islâmico Não aceita Destruir um projeto Ideológico mesmo Esse é um fato Muito obrigada Então Vocês estarem vindo aqui No programa Falar desse assunto E você em casa Está convogado A participar desse debate Envie sua opinião Pelo nosso WhatsApp O nosso número É o 11 976731540 Você também pode Mandar sugestões Reportagens Dicas Assim você ajuda A fazer o Metrópole Só não esquece De mandar o seu nome E a cidade Onde você mora Uma estudante de moda Brasileira Realizou aquele Que ainda é um sonho Para muitos estilistas A paulista Mariana Morrell De 21 anos Fez a estreia Como designer Num evento paralelo A semana de moda De Nova York O Epson Digital Couture Ele reuniu 11 estilistas emergentes Da América Latina E dos Estados Unidos Todos mostraram Coleções criadas Com a sublimação Como é chamada A técnica de estamparia Em tecido A equipe do Metrópolis Viajou a Nova York Para acompanhar o evento A convite da Epson Brasil Vamos ver? Meu nome é Mariana Tenho 21 anos Estudo no Instituto Europeu De Design Eu sempre soube Que eu queria fazer moda Eu comecei a costurar Bem nova Bordava desde os 8 anos Junto com a minha mãe E com 15 Eu comecei a realmente Estudar junto com uma costureira A arte da costura A arte da modelagem Quando eu recebi A notícia De que eu tinha ganhado Foi muito engraçado Eu nunca tinha participado De nenhum concurso Sabe quando você olha E você fala Poxa, esse concurso Eu preciso participar Porque tem alguma coisa aí? A coleção agora Que vai para Nova York Chama Swag & Cozy Eles me desafiaram A pensar O que é o futuro da moda E eu acredito Que o futuro da moda Está em algum lugar Entre o futuro da identidade De todos nós seres humanos E o futuro das nossas cidades Está sendo maravilhoso A inspiração Linkada com Nova York Deu super certo A cidade é realmente Tudo aquilo que eu imaginava E até mais legal Ela tem uma proposta Não só de fazer A impressão no tecido Com sublimação Mas uma proposta De usar Uma adaptação Ao modelo urbano A sublimação Acredito ser Uma das melhores técnicas De estamparia Atualmente A sublimação Ela tem uns 40 anos Mais ou menos Só que o processo Era diferente Eram cilindros Vários cilindros Que você estampa Sobre um papel E depois você Transfere isso Para o tecido O digital Veio acabar Com essa tecnologia Dos cilindros Hoje Uma máquina Que estampa em papel Como uma impressora De escritório Uma plotter Que estampa Plantas de engenharia Começou a estampar Desenhos maravilhosos Com cores maravilhosas Permite você fazer Lotes de 50 metros 100 metros Roupas exclusivas Não tinha muita ideia De o que era A técnica de sublimação E comecei a ensaiar E a cometer erros E foi bastante divertido Entrar em caos Porque o caos Me ensinou De alguma maneira A poder encontrar As soluções Porque é uma técnica Que te dá Muitas possibilidades De poder fazer mil coisas Permite ao estilista Voar para qualquer lado Permite ele realizar Todos os seus desenhos Criativos Com os mais finos traços Com a maior perfeição possível Os novos designers São muito criativos E eles não querem Se escolher De um padrão existente Eles querem Desenhar os próprios Exatamente Da maneira Que eles Criam na sua mente Acho que o futuro da moda É poder atender As expectativas Os desejos Dos estilistas De uma forma Que a gente possa Se adaptar Com o superacional Acessível Quando a gente fala Sobre futuro É uma tecnologia Que consiga atender Tudo isso De uma forma Que respeite mais O meio ambiente E acho que a tecnologia De estamparia digital Está muito ligada a isso A moda está migrando Para um espaço Em que a gente Vai vestir Aquilo que a gente é E agora A gente fala de teatro A Didi Couto está acompanhada De um trio muito especial Oi Didi Bem-vinda de volta Isso mesmo Marina Oi Olha Antes de mais nada Eu apresento Os nossos convidados Marília Gabriela Elias Andreato Que são dirigidos Por Jorge Tacla No espetáculo Vânia e Sônia Em Masha e Spike Em Cartaz Em São Paulo No Teatro Faap Neste texto De Christopher Durang Sucesso na Broadway A história faz referências A temas e personagens Presentes na obra Do dramaturgo russo Do importante dramaturgo russo Anton Chekhov Solidão, nostalgia Conflitos geracionais Fracasso, impotência Você acha que isso é uma tragédia? Podia até ser Mas é uma comédia E a gente ri bastante Boa noite, tudo bem? Tudo bem Como é que a gente consegue rir De tudo isso, hein Marília? Porque eu acho que Porque nós somos resíveis Os seres humanos São resíveis Porque ao mesmo tempo Em que a gente sofre Da solidão Da impotência Da frustração A gente mistura isso Com outro tipo de emoção Nós somos assim Nós nunca somos só Não é branco e preto A vida não é em branco e preto A vida é muito mais do que isso Então uma hora é uma risada E eu estou falando de cátedra Porque eu sou de uma família Totalmente disfuncional Descendente de famílias disfuncionais E eu me lembro sempre De muita emoção Sempre drama Do mais alto grau No maior nível Assim E de repente Uma gargalhada E irmão brigando com irmã E quem se metesse Apanhava E netos correndo E enfim Eu acho que a vida é assim E é risível É, e no palco A gente tem essa família Disfuncional, né? Não, totalmente disfuncional Com atores disfuncionais Isso que é o mais engraçado Porque a gente se diverte muito Mas eu acho que O que a Gabi está dizendo também É que é muito engraçado Justamente porque os motivos Desta dramaticidade Desses pontos trágicos Que você estava mencionando São tão risíveis Eles são tão nada Que a gente ri De ver as pessoas brigando Por causa de bobagens Aí a gente se identifica Porque toda a família Assim Porque no dia a dia É assim Então você fala Ah, meu Deus Minha cunhada Minha mãe Minha sogra Eu mesmo Ai que besteira A gente briga por causa Destas bobagens E isso é muito humano Vamos fazer uma Como é que chama isso? Uma sinopse curta da peça Porque aí Para as pessoas entenderem Elias, você me ajuda E a gente vai passando Uns trechos da peça A gente tem ali Três irmãos, né Elias? Você faz o Vânia, né? Eu faço o Vânia Marília faz a Masha A irmã famosa Que controla a família Do ponto de vista financeiro Sustenta Sônia É a irmã adotiva E nós vivemos em função Dessas relações Cuidamos da casa Ela é uma grande atriz De cinema Poderosa E nós vivemos Praticamente na sombra Dela, né? É, a gente acompanha Um final de semana Ali da vida de vocês Que a Masha chega Com o seu namorado Bem mais jovem O Spike, né? É um rapaz Que desperta Em mim Um grande interesse Não só No personagem do Vânia Mas a plateia toda Se interessa muito Por este jovem namorado É É um rapaz O Bruno Narcha Bruno Narcha Que é o Bruno Narcha Ah, e a gente precisa Falar da Patrícia, né? Então A irmã adotada É a Patrícia Gaspar Gaspar Que faz assim A solterona Os dois são solterões Ele é um solterão Que está entre Dentro e fora Do armário Está um pouco Mal resolvido A Patrícia Nunca conheceu Um homem na vida Que é a Sônia E a irmã Enrica de Hollywood Vem passar o fim de semana Com seu amante Que é 25 anos Mais novo E ele justamente Desperta Essa perturbação Toda nessa casa E ela vem Com uma bomba Para eles Que eu não vou contar aqui Claro E que é esse o motivo Desta loucura toda Que acontece no fim de semana E na realidade No meio disso tudo Tem uma figura Maravilhosa Que é interpretada Pela Teca Pereira Que é muito engraçada Não é? Que faz a Cassandra Que é uma diarista Que trabalha para eles E que é meio vidente Um pouco picareta Um pouco vidente Muito louca E tem a Nina A Nina Claro A gente tem que falar Que a Masha Vânia A Sônia São nomes de personagens De Chekov A Nina também E a Nina também Nina também Que na verdade É a mais próxima Do personagem do Chekov É uma menina romântica Deslumbrada também Que quer ser atriz Que quer um dia ser O que a Masha é E que vive do outro lado Do lago Que é um pouco Uma ameaça Porque ela é jovem Ela se entende com os pais Então Ela concorre um pouquinho É uma ameaça Fica ciumenta Então isso tudo gera E a Bianca Tadini Que faz maravilhosamente bem Elias Você já tinha Feito Chekov Antes Mas essa é uma experiência Diferente De um texto Que tem a inspiração Que tem essa mistura Que joga um pouco Com essa grande referência Do teatro Deve ser divertido Para você Eu tinha feito com o Tacla Duas versões da Gaivota Uma na íntegra A outra Com trechos escolhidos Muito lindo Também o trabalho A diferença é Que esse humor americano E que o Jorge Trabalhou muito bem Com a gente Que é Certeiro O Chekov Ele tem humor Mas é um humor Mais psicológico E o Christoph Dranger Ele tem esse humor Direto Comprometido com o espectador Que está ali presente Então Você não precisa conhecer A obra do Chekov É só você ficar ali No buraco da fechadura Se espiando E se divertindo Com todas as Contradições humanas Marília Tem uma coincidência Da peça E na sua vida Qual é? Olha, não sei Vocês perceberam Eu não sei Você sabe qual é? Uma bronca dinâmica É Eu vou revelar Para você Andreato A marcha Grande diva Do cinema Além de ser Uma estrela Como você Olha um copetinho Ela namora Um rapaz Mais jovem Você também Já teve um marido Mais jovem Não, eu tive vários Namorados mais jovens Eu nunca escondi Uma preferência Eu fui casada Durante oito anos Com um ator Bem mais jovem Do que eu 24 anos Mais jovem Do que eu Que todo mundo sabe Que é o Johnny O Johnny King E aí Como foi para você Está representando Na peça Essa situação Que você viveu Na sua vida Como é que é A separação Ou como isso Te afetou Na hora de você Montar a personagem Ah, que bom Que você perguntou Sabe por que Eu não Não sou eu Embora pareça muito Com o que eu Vivi Com o que eu Vivo Vamos dizer Não sou eu Aquilo Quando eu vou Para essa peça E eu vou Com prazer Imenso Encontrar Essa família É como se eu Estivesse vivendo Outra vida A marcha Não tem nada A ver comigo A não ser Certas predileções Entendeu Certo temperamento Eu também sou Meio controladora A marcha Super controladora Ela fica nervosa Se perde o controle Mas realmente Não me baseei Em nada Em nenhum tipo De experiência Se não Me entreguei ali Para ser aquela mulher Quando eu li a peça Pela primeira vez Eu vivo repetindo isso Aquilo me deu um prazer Que eu liguei para o Jorge O Jorge me convidou E eu não podia Aí danado que ele é Ele manda o texto Para mim E a hora que eu li Eu fiquei tão Meu Deus Acabou que provavelmente Eu sabotei o espetáculo Que eu estava tentando montar Provavelmente Porque ele não deu certo Não conscientemente Não deu certo E eu liguei para o Jorge Eu falei Jorge Você já tem a marcha Não Então me dá Ela pelo amor de Deus Porque eu gosto Dela Daquela Loucura Daquele ser Ela é tão egoísta Que ela é praticamente Inconsciente Ela é inconsciente Do que as pessoas Das críticas Que os irmãos fazem A ela Durante Você viu o espetáculo Eles criticam Ela não percebe Mas ela tem um movimento De transformação Que é muito bonito Ela começa de uma maneira Ela vai se humanizando É o personagem Que mais se transforma Durante a peça Ou talvez os outros Dois personagens Também Eles tenham esse movimento De mudança também De descoberta Mas a marcha Realmente ela É uma coisa Muito radical Porque eles exploram Não é? É E tem mais a que explorar Ela é talentosa Linda Famosa Não posso fazer nada Isso é fala Gente é fala de personagem Não sou eu que digo isso Olha Posso te interromper Só pra gente ver Um trechinho da peça Pode E depois é com você Não Você que manda Ele é seu motorista Ele é meu amado Mas ele tem uns 10 anos Ah Vânia Querido Me exagera Ele tem 25 anos Eu só tenho 41 Ou 42 Sei lá Ei Hello Vocês não estão sozinhos aqui Oi 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 Que ótimo Quando você viu O espetáculo na Broadway Né? Eu vi o espetáculo na Broadway Quando eu estava Da Off Broadway Na realidade E aí eu me apaixonei Comprei os direitos Depois ele foi pra Broadway Estourou Ficou um ano em cartaz Ganhou o prêmio Tony De melhor peça E na Broadway Era com o Sigourney Weaver Que é muito simpática Mas como atriz Não chega aos pés Da Maria Gabriel Ele só fala isso Para me agarrar Mas eu adoro ouvir É verdade É verdade A Sigourney está nesse papel Está fazendo muito bem Mas eu acho que a Gabi Traz uma emoção Assim que vai um pouco além Talvez seja uma linha Do espetáculo Mas a Gabi Eu faço questão De dizer aqui pra você Que é uma atriz De uma dedicação De uma entrega De uma seriedade Estudiosa Dedicada Neurótica É muito prazeroso Tem poucos assim No teatro brasileiro Diferente do Elias Não, o Elias Ai, eu mexendo com o microfone Não, o Elias Não dá O Elias não dá Ele é muito chato Ele não estuda Eu me esforço Não tem humor Não é agregador Eu sou um pouco Ah, então Sabe o que Não A gente se diverte muito É Eu acho o Elias Um ator impressionante Posso falar? Um dos maiores atores É um ator impressionante Impressionante É a única expressão Que eu posso Eu sei Mas vou falar agora De você Eu acho ele impressionante Porque ele é tão aquinhoado E durante Nas brincadeiras Que ele faz Nos intervalos Dos ensaios Durante Não, Elias Depois O ensaio Tá, tá Eu quero Eu sei Bom, aqui Foi bom Eu estava precisando Mas aí Mas ele é uma coisa Impressionante É de uma versatilidade Com um domínio Com um domínio Da profissão mesmo Ele tem o talento E é todo ele Super empregado E você vê ele fazendo É emocionante É mesmo Eu sou muito fã Muito obrigada Muito obrigada Pela presença Eu não vou deixar De falar uma coisa Que eu achei Mas que é uma situação Acho que no Brasil É caro, não é? Teatro 120 reais Gente Olha, se não fosse Nosso patrocinador O Bradesco E o Mercado Livre O ingresso custaria 300 a 350 300 reais Como é que a gente faz isso? É muito grande O custo das coisas É muito grande Uma produção desse porte É muito grande Entendeu? Os musicais Deviam cobrar 500, 600 Estão cobrados 300 Os que são patrocinados Tudo ficou muito caro O teatro é caro O aluguel de equipamento É caro O aluguel de som O aluguel de luz Elenco Equipe técnica Figurinos Cenários Claro A gente entende Que é um custo muito alto Mas lamenta ao mesmo tempo Porque 120 reais Faz com que muita gente Não vá ao teatro Eu sei, mas você sabe Que nós empobrecemos Porque 10 anos atrás Quando eu fiz Mademoiselle Chanel No mesmo teatro 10 anos Já cobrava 120 reais Era algo que eu queria falar Porque eu fiquei pensando Muito nisso Claro, claro Que é um espetáculo Que atingia um público Muito grande Eu sei, mas veja bem Só que o preço restringe Um pouco a agra Dessas pessoas 70% do público Paga meia 20% do público Pela nossa Contrapartida social Para o Ministério da Cultura Por nos beneficiar Da Lei Rouanet 20% do público Paga zero E nós temos que ter 20% do público Que paga Esse valor total Que eu estou falando Não, tem muitos descontos Entendi E tem desconto para estudante Para professor Para idoso Meia Então, quer dizer Muita gente acaba pagando Entre 50 e 60 reais 40 reais A gente vê a plateia lotada 30% talvez Esteja pagando 120 reais Acerto E sextas-feiras É 100 reais Olha que barato Olha que beleza É uma pechincha Já muda de ideia Muito obrigada Pela presença de vocês Boa temporada Foi um prazer Tê-los aqui no Metrópolis Prazer Obrigado Daqui a pouco tem música No Metrópolis A banda Pato Futa Lançando o álbum novo Chamado Não Pare Pra Pensar Até já Tchau 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 Tchau. Tchau.